E você não acredita que o humor ajuda na parte de educar, de fazer uma pessoa compreender? Ele é fundamental. Fundamental, né? Fundamental. Eu trabalhei em 13 lugares e fui demitida 10 vezes exatamente pelo humor. Sério? Sério. Trabalhei em 13, fui demitida de 10, um quebrou e o outro era meu. Ou seja, só um lugar não me demitiu na vida. Loucura, né? Pelo humor. Eu colocava 200 alunos em pé cantando o funk da crase, o sertanejo da conjunção e tal. É assim que decora. Decora, né? Como assim o funk da crase, o sertanejo da conjunção? Quer que eu cante? Eu quero um. Tá, o funk da crase. Peraí. Medicina você quer, ficar rica você quer. Te digo, só tem um jeito. Pra conseguir, tem que fazer o Enem bem feito. Pra fazer redação top, ou top. E tirar nota foda, ou foda. Agora eu vou te ensinar as exceções pra crase, vou se colocar. Adjunto se for feminino e se for adverbial. Lucção prepositiva e conjuntiva, a crase é normal. A distância, a casa e a terra, só se forem especificadas. A maneira de ou a moda, mesmo se for masculina a palavra. Se for à procura de, se for à espera de. A proporção mede de maneira. Coloca a crase para não fazer besteira. Sua nota vai ser top. As inimigas choram, você vai arrebentar. Beijinho no ombro pra quem quer te copiar. Muito bom. Animal, né? E a galera aprende, cara. E eu fazia... Eu só lembro preposição até hoje, porque a professora ensinou com musiquinha. Ah, ó, é isso aí. A anti, após, até, com contra, de, 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 em. Entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, trás, uh, uh. É muito legal isso, né, cara? É. Eu gosto muito, porque é um jeito de usar o humor. Se você perguntar assim, onde você usa a preposição? Não sei, eu sei que a gente usa, mas você fala assim, pensando o racionamento. Não sei, mas sei todas, por conta da música, entende? É, isso aí. E eu sempre fiz, assim... É, e eu fazia essas músicas, fazia coreografia. Os meninos tinham de ir lá na frente cantar e dançar. Eram pré-vestibulantes de medicina, quase sempre. Ah, e eu contava... Eu era muito demitida por contar muita história. Então, assim, eu tenho uma vida muito pitoresca. Eu sempre falo isso. O que é pitoresco? É aquilo que é digno de ser pintado. Se a gente olhar no dicionário, estará escrito assim. Por que é digno de ser pintada? Eu achava que pitoresco era completamente diferente. É, então, exato. Digno de ser contado. Ah, entendi. Porque é diferente. Entendi. É... E eu viajei muito sozinha. Eu tive 557 namorados. Eu sou passional. Meus términos são sempre, assim, dignos de novela. Eu sou daquela que escorre na parede, vai descendo e vai chorando. Eu sou dramática. Os meus amigos, todos, todos, todos os meus amigos acham que a qualquer momento eles vão me encontrar morta na minha casa com um vidro de rivotril na mão, assim. Depois de terminar o namoro, isso. E outro de uísque na outra, que eu vou estar lá morta. Na cobertura de um hotel, assim. Todo mundo acha que esse vai ser meu fim, quem convive comigo. Mas, assim, só que o povo fica puto comigo. Por quê? Porque no dia seguinte, eu ressurjo das cinzas. Uma fênix. Isso. Eu ia falar isso. Como uma fênix maravilhosa. E falo, hã? Hã? Quem? Não sei quem é, não. Já namorei essa pessoa? Ah, mentira. Você tá falando sério. Então, assim, eu sou essa. Já teve psiquiatra que falou, gente, essa mulher é bipolar. Só pode. E não sou. Já fiz vários exames. Você é libriana, bem. É, exato. Eu sou essa. Então, o que eu fazia? E eu não sei não falar de mim. Eu acho que é por isso que eu sou tão convidada pra ir pra podcast. Porque eu amo falar de mim. Porque eu me acho o máximo. Eu queria não ser eu só pra me pegar. Entendeu? É. Eu queria. Só pra ver como é que é. Eu queria não ser eu só pra ser minha amiga. Porque eu me acho o máximo. Então, assim, eu me amo mesmo. Só daquela que eu queria beijar o espelho, sabe? Se eu me beijo. Linda. Adoro. Me adoro. Então, eu vivia uma coisa no fim de semana e eu precisava contar pros meus alunos. E eu ia contando. Porque, olha só, eu tinha muita necessidade de contar. Mas eu não poderia contar a história pela história. Então, eu ia enfiando português no meio. Ia contando e colocando português e colocando regra. Ah, porque aí, gente, ele falou tal coisa. E aí, eu fui e respondi não sei o quê. Aliás, isso que eu respondi é o quê? Ah, é objeto direto. Ah, nananã. Não, porque fulano parecia mais uma preposição, né? Empacando a minha vida e tal. Entendeu? E eu ia fazendo isso. Eu acho a melhor maneira de ensinar alguém é embutindo a lição dentro de uma história. Por isso que a gente não esquece nunca mais. Por isso que a história do Pinóquio. Se mentir, não esquece. Se você mentir, na hora que for uma verdade, ninguém vai acreditar. Então, a gente lembra, né, cara, das histórias. Então, você arrumava dentro das suas histórias... Das minhas histórias. O jeito de colocar nos acontecimentos. Você viu, olha, essa passagem aqui tem uma preposição. Então, já colocava a preposição. Porque justificava o porquê que você estava contando a história. Exato. E as histórias eram muito loucas, assim. Sei lá, eu estava em Nova York, conheci um britânico, fiquei com um britânico, gostei do britânico. O britânico morava em Dubai. Quando chegou... Isso no carnaval. Aí, quando foi na Semana Santa, eu já estava em Dubai, minha mãe achando que eu ia ser traficada, que eu era morena, tipo exportação. Minha filha, você vai ser traficada, não sei o quê. E eu contando... Imagina você contando isso pra mim de 17, 18 anos. E eles piravam. Então, assim, eu era demitido por causa desse tipo de coisa. Porque eu colocava 200 alunos em pé gritando, cantando, dançando. Então, os alunos amavam... Você não se encaixava dentro da forma atual? Você gostava de ensinar de maneira diferente? Não. Aqui, eu nunca li Paulo Freire, nem sei quem é. Entendeu? Nunca li nenhum. Eu não sei como que eu me formei em letras. Porque, no fim do curso... E você fez a federal, né? Fiz. Você vê. No fim do curso, você é obrigado a fazer as matérias da faculdade de educação. Só que o que ocorre, cara? Eu já trabalhava desde o primeiro período da faculdade. Então, os meus quatro anos de graduação já foram anos em que eu dei aula. E eu era muito cara de pau. Faltava qualquer professor. Ou o professor atrasava, eu ficava de olho. Tadinha de mim. Eu tinha uma fome de ir pro palco, de dar aula. Fulano atrasou. Deixa eu entrar. Não, porque, olha, os alunos vão ficar lá sem ninguém, gente. Eu entro, eu falo... Qual que é a matéria que ele vai dar? Ah, tá. Não, eu tô entrando. Na hora que ele chegar, eu saio. Eu era dessas. Sim. Então, aí você... Tá, porra, você já tá dando aula há anos. Aí lá no fim da sua faculdade. Vão te colocar numa faculdade de educação. Você chega lá, muitos dos professores não tinham vocação pra dar aula. Olha que interessante. Faculdade de educação, o professor não tem vocação pra dar aula. Nitidamente, ele era professor ali da federal, porque ele queria pesquisar, ou pelo título, ou por outra coisa qualquer. Então, as aulas enfadonhas. Eu cansada. Eu dormia. Eu dormia. Outra. Eles quase não davam prova. Era tudo trabalho em grupo. Aí, trabalho sempre tem um que faz, o outro que não faz. Eu era que não fazia. Nesse caso. Aí, em outras matérias, eu era que fazia. Então, assim, eu não tenho vergonha de falar. Eu não li os pensadores da educação. Agora surgiu esse negócio de Paulo Freire recentemente. Meu Instagram bombando, que eu abro caixinha de perguntas todo dia. O que você acha de Paulo Freire? O que você acha? Você é bem honesta. Eu vi que você falou assim, não sei, nunca li. É, não sei, nunca li. Eu sei que o povo mete o pau nele, falando que ele é comunista. Tem gente que defende? Tem gente que defende. Eu sei lá de Paulo Coelho. Eu sei de mim. Eu sei que eu entro na sala de aula, dou aula e arraso. É isso. Olha, são três da tarde aqui. Eu estou aqui na minha casa, na minha piscina, trabalhando apenas com o meu celular. E o melhor de tudo, sem precisar ter um chefe chato, um emprego, que você ganha um salário que mal paga as suas contas. E o principal, ganhando mais que a média salarial no Brasil. Tudo isso porque um dia eu decidi trabalhar através da internet. E após meses tendo resultados com essa estratégia, meses consecutivos mesmo, eu criei um método simples e passo a passo, que se cumprindo, vai te dar uma vida muito melhor do que você tem agora. E tudo que você precisa fazer é clicar no botão para você saber mais e conhecer um método.